E a lesão do Neymar, hein? Essa lesão do ligamento cruzado anterior, associado com a ruptura do menisco. Será que ele realmente vai ficar aí muito tempo afastado? Quanto tempo será que ele vai ficar afastado do esporte? Como é que vai ser esse tratamento com cirurgia, sem cirurgia? Será que existe alguma opção diferente aí nos dias atuais para poder acelerar essa recuperação? E qual vai ser a qualidade, ou seja, quais são os riscos de um procedimento como esse que ele vai ser submetido? Vamos falar tudo hoje sobre ligamento cruzado anterior e sobre ruptura de menisco. Acompanhe esse vídeo e traga suas dúvidas. Pode deixar aqui nos comentários ou mandar uma mensagem direto para a gente que nós vamos responder e esclarecer todas as dúvidas aí sobre essa lesão confirmada do jogador Neymar da seleção brasileira a respeito da ruptura do ligamento cruzado anterior e da lesão do menisco. Então acompanhe aí que nós vamos falar sobre isso. Bom, antes de mais nada, nós vamos... Quero me apresentar. Meu nome é Otávio Mello, sou médico ortopedista, sou cirurgião de joelho, especialista com formação pós-graduação na área, formação fora do país também. E eu quero apresentar para vocês aqui a nossa articulação do tema de hoje, do vídeo sobre o Neymar, que é justamente o joelho. O joelho, então, é a articulação do membro inferior, composta aí por um osso, que é o osso da coxa, que é o fêmur, um osso que é da perna, que é a tíbia, junto com a fíbula, e um outro osso aqui na frente, que é a patela. O joelho, ele se movimenta de maneira que ele dobra e estica durante os exercícios físicos, durante a caminhada, durante a prática de esportes, e essa mobilidade, ela possui uma estabilização a respeito desses movimentos, e essa estabilização para que um osso se mantenha em relação ao outro é dada por algumas estruturas musculares, tendíneas e ligamentares. Bom, quando nós falamos sobre ligamentos, então existem os ligamentos da parte externa do joelho, que são os ligamentos chamados de colaterais, colateral medial, colateral lateral, e quando vemos a parte interna do joelho, existe essa estrutura aqui, que é chamada então de ligamento cruzado interior. O ligamento cruzado interior, ele serve para segurar o joelho no lugar, durante os movimentos de rotação, durante os movimentos de extensão e flexão, o ligamento cruzado interior é o responsável pela estabilidade, principalmente rotacional, do joelho. Quando o jogador tem uma lesão, ou um atleta, uma pessoa que não é jogadora também tem uma lesão por torção, como foi o caso, pode ocorrer uma ruptura desse ligamento cruzado anterior. E como é que isso acontece? Nesse outro joelho aqui nós vemos, então, esse ligamento aqui fica rompido, e o joelho fica solto, como se ele não tivesse uma estrutura para segurar ele no lugar, esse ligamento que deveria estar preso lá dentro do joelho. Então, nós temos aí essa lesão, que é justamente a lesão do pivô central do joelho, que fica responsável pelos movimentos de rotação. E além desses ligamentos que são externos, que são chamados colaterais, e dos ligamentos cruzados, existe um cruzado na parte da frente, e um outro cruzado na parte de trás do joelho, então chamado de cruzado anterior e o cruzado posterior, existem aqui estruturas que são amortecedores, que ficam entre o fêmur e a tíbia, que são conhecidos aí como meniscos. E o jogador Emar também teve uma lesão dessa estrutura, que é o menisco, e que então, durante o procedimento que ele vai ser submetido, vai ser realizado aí o tratamento tanto da lesão do ligamento, quanto o tratamento da lesão do menisco. É importante nós ressaltarmos que as lesões do menisco, até algum tempo atrás, alguns anos atrás na verdade, elas eram tratadas com a remoção parcial ou total do menisco. Vários jogadores de futebol tiveram lesões de menisco, foram operados, e alguns deles até tiveram que parar de jogar bola, porque o menisco é uma estrutura muito importante no joelho. Ela é responsável justamente por amortecer os impactos, para não deixar que um osso entre em contato com o outro. Quando um paciente tem uma ruptura no menisco, e então não tem mais essa estrutura para amortecimento dos impactos, e amortecimento dessa força de um osso sobre o outro, o que acontece? Essa parte aqui do fêmur é revestida por um tecido muito sensível, muito frágil, que é chamado de cartilagem. E quando o menisco está insuficiente, porque foi operado, foi removido, foi lesionado, pode ocorrer que essa cartilagem tenha um desgaste acelerado, levando a uma doença que é conhecida como artrose. Artrose é o nome que nós médicos damos quando ocorre uma degeneração, ou seja, um desgaste dessa articulação, que vai levar a quadros de dor, dificuldade de movimento, alguns casos de rigidez, aumento de volume, e várias outras insuficiências, ou seja, várias outras questões que vão levar a uma incapacidade para determinados tipos de atividade. Então, é importante nós entendermos que a preservação do menisco, ela é necessária sim, e muitas vezes é possível fazer uma sutura, não uma remoção do menisco, mas costurar o menisco para que ele possa, então, ter uma cicatrização, uma regeneração adequada, de maneira que possa continuar a sua função de amortecimento do impacto, diminuição das cargas, distribuição dessa força que ocorre durante a caminhada, durante a corrida, durante a prática de esportes. Então, hoje nós vamos mostrar aqui um pouquinho também sobre o menisco, quero que vocês entendam como são essas lesões do menisco, e como elas podem ser tratadas. Então, para que você possa entender melhor o que é o menisco, cada joelho possui dois meniscos, um menisco que é chamado de menisco medial, ou menisco interno, e um outro menisco chamado de menisco lateral, ou menisco externo. Então, esses meniscos têm a função justamente de absorver, de amortecer. O joelho possui uma cartilagem, que é o que está mostrado aqui em azul, que é justamente aquele tecido que reveste a articulação, permitindo que ela tenha um bom deslizamento, uma redução do atrito entre os ossos. E o menisco aqui é o que está em cinza. Então, o menisco protege a cartilagem. Quando a pessoa apresenta uma ruptura do menisco, ou seja, uma perda dessa estrutura, ocorre que vai haver um atrito maior entre a cartilagem do fêmur e a cartilagem da tíbia. E aqui, se nós tiramos o menisco, nós vamos perdendo essa cartilagem. E isso leva ao desenvolvimento de uma doença chamada artrose. Como é que é possível evitar a progressão dessa artrose? Hoje, existem alguns trabalhos, algumas pesquisas sendo feitas, com a aplicação de fatores que diminuem esse atrito, como, por exemplo, o ácido hialurônico, alguns nutracêuticos, que são nutrientes para a cartilagem, que auxiliam na nutrição dessas células, para que elas possam se regenerar com mais facilidade. A aplicação de fatores de crescimento, a aplicação de células-tronco, a aplicação de membranas de colágeno, que vão, então, auxiliar para que essa cartilagem possa se regenerar com mais facilidade, evitando a necessidade de cirurgias futuras para a colocação de próteses, por exemplo, ou outros problemas relacionados ao desenvolvimento do desgaste e da artrose dessa articulação, que é, geralmente, algo que traz muitos prejuízos de qualidade de vida, dores de difícil controle, entre outros problemas. Bom, então eu falei que existem lesões de menisco, nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos dessas lesões, existem vários tipos, aqui eu mostro para vocês, existe a lesão chamada de lesão radial, existe a lesão que é chamada aqui de lesão vertical, existe um outro tipo de lesão que é chamada de alça de balde, existem lesões horizontais, degenerativas, lesões em flap, ou seja, cada tipo de lesão dessa vai ter um tipo diferente de abordagem, podendo ser necessário fazer a sutura, costurar esses pedaços que estão soltos, de maneira, então, que o menisco possa ser reconstruído, para ser preservado. Eu trouxe aqui alguns exemplos de modelos anatômicos, no qual nós podemos observar, aqui seria como se fosse um menisco, aqui seria um menisco, aqui o outro menisco, e aqui são as costuras que são feitas para segurar esses pedaços de lesões. Aqui seria um menisco, por exemplo, um menisco com uma lesão, aqui nós vemos uma lesão chamada de flap, ou seja, existe um pedaço solto desse menisco, deixa eu tentar melhorar aqui um pouquinho para vocês poderem visualizar, e essa outra lesão aqui nós temos, o que é chamado de alça de balde, que é quando ocorre aqui a soltura de um fragmento em alça desse menisco. Isso aqui antigamente era removido, essa lesão igual a essa daqui também, era removida esse fragmento, mas os tratamentos mais modernos para essas lesões, como o caso do flap, como o caso aqui da alça de balde, na qual nós temos fragmentos do menisco literalmente soltos, então não se remove mais há muitos anos, nem para pacientes idosos, nem para pacientes jovens, eu tenho pacientes com mais de 60 anos de idade que tiveram lesões graves como essa, antigamente só se fazia sutura, só se costurava lesões agudas, lesões recentes em pacientes jovens, mas nós podemos fazer aqui tratamentos nos quais são colocados pontos, através de dardos que são fixados, então essa estrutura que está solta, ela é costurada de maneira que ela possa retornar a sua função de amortecimento do impacto, amortecimento dessas pressões que ocorrem na articulação, evitando assim que ocorra a sobrecarga em cima da cartilagem, e isso venha a desenvolver necessariamente uma falta de cartilagem, que é conhecida aí como artrose do joelho. Então quando ocorre aí esse desgaste da cartilagem, essa degeneração aqui da superfície, e o paciente começa a apresentar dor devido à perda da cartilagem, que pode ser causada pela remoção do menisco, uma das opções de tratamento mais utilizadas aí pelos médicos é a substituição dessa cartilagem por um implante, que é feito de metal, que vai revestir, na verdade vai cobrir, essa superfície óssea, impedindo então que um osso entre em contato com o outro. Isso aqui é um modelo de uma prótese de joelho, que é um procedimento cirúrgico de alta complexidade, ou seja, de risco elevado, como trombose, sangramentos, infecções, entre outras solturas, e outros problemas aí decorrentes do procedimento cirúrgico. Vamos falar um pouquinho aqui sobre agora, sobre o ligamento cruzado anterior. Então o ligamento cruzado anterior, como eu falei para vocês anteriormente, essa estrutura, ela fica presa aqui no centro do joelho, aqui é um ligamento cruzado anterior rompido, e a gente vê que o joelho fica completamente solto. Ao contrário, por exemplo, desse outro joelho aqui, que o ligamento cruzado anterior está íntegro, a gente vê que quando ele está íntegro, ele é o responsável por segurar o joelho no lugar, impedindo que ele tenha instabilidades, frouxidões. Então, quando esse ligamento está rompido, o que vai ter que ser feito? É removido esse resto desse ligamento, através de um procedimento de artroscopia, e aí o osso que está aqui dentro, ele vai ser submetido à confecção de alguns furos. Esses furos no osso, que são feitos através de brocas, eles permitem com que seja transferido um tendão da parte externa do joelho, e aí pode ser utilizado o tendão do quadríceps, o ligamento patelar, chamado de tendão patelar, estruturas da chamada pata de ganso, que são os tendões da parte posterior do joelho. Em alguns casos, alguns atletas com lesões multiligamentares, pode ser feito em transplante de ligamento de uma pessoa, já de um banco de tecido para outro, mas o fato é que esses furos, que são feitos aqui no interior do osso, é por onde vai passar, vou mostrar para vocês aí, é por onde vai passar esse ligamento novo, esse tecido do tendão vai substituir o ligamento, e vai ser então fixado através de parafusos, através de âncoras, ou através de plugs de metal, que podem também ser feitos, os parafusos podem ser absorvíveis, ou pode ser de titânio, ou pode ser de aço, e aí então, essas estruturas vão segurar esse enxerto de ligamento no local, e aí o joelho vai voltar a ter a sua estabilidade. Uma questão é que esse pós-operatório, o paciente fica com algumas limitações, ele não pode fazer anteriorização, não pode fazer banco extensor, não pode fazer a pernada do peito no pós-operatório, na natação, e ocorre geralmente uma atrofia da musculatura, devido ao desuso, principalmente em atletas, que tem a musculatura muito hipertrofiada, vai ocorrer uma perda de massa muscular, então o paciente logo após a realização da cirurgia, ele já tem que começar um trabalho intenso de fisioterapia, em caso de atletas como o Neymar, por exemplo, tem que fazer as vezes fisioterapia duas vezes por dia, todos os dias, pode utilizar laser, pode utilizar estilulação magnética, ele tem esses equipamentos disponíveis, os mesmos que nós utilizamos aqui na clínica, são os que foram fornecidos para a reabilitação do Neymar, são as mesmas tecnologias que nós temos disponíveis aqui no Instituto Regênios, e essa tecnologia toda, ela vai permitir acelerar esse movimento, ou seja, ganhar mobilidade mais rápido, ganhar força mais rápido, hipertrofiar a musculatura de maneira acelerada. Nessa cirurgia, que eu falei para vocês aí, do ligamento usado anterior, em algumas vezes, pode ser feita a aplicação de células-tronco, dentro dos túneis, a aplicação do plasma rico em plaquetas, em alguns países é utilizada, essa tecnologia, dos fatores de crescimento derivados do próprio paciente, que vão então permitir a aceleração da cicatrização. O fato é que o ligamento, ou seja, o tendão que vai substituir o ligamento, e que é colocado dentro desse túnel, ele demora um tempo para ser integrado, para ele se tornar um tecido preso no osso, onde ele foi colocado. E isso aí pode demorar seis meses, em alguns casos, dez meses, em alguns atletas aí pode levar até mesmo um ano, para que tenha segurança nessa integração do enxerto. Em atletas profissionais de futebol, geralmente se faz um tipo de enxerto, que é o do tendão patelar, que é essa estrutura, que fica aqui na frente, na patela, entre a patela e a tíbia, nós temos aqui um enxerto, ou seja, um osso, que é a patela, e aqui temos um tendão. Esse tendão é retirado um pedaço, um fragmento daqui da patela, junto com o fragmento do tendão, que é então transferido para dentro do joelho, e fixado com o parafuso. Esse é um enxerto que nós chamamos de enxerto de tendão com osso. É um tipo de enxerto que é de cicatrização mais rápida. Por quê? Porque vai ocorrer uma consolidação óssea. Como é osso com osso, ele cola mais rápido. Qual que é o problema, o desconforto dessa utilização do enxerto de osso com osso? É que a dor do pós-operatório geralmente é maior. Quando o paciente ajoelha no chão, geralmente ele sente mais dor. Esse enxerto de osso, ele entra dentro do túnel através de uma pressão. A gente chama de press fit. E aí essa pressão que é colocada ali, ele vai ficar fixado através da parede desse túnel, e através desse enxerto, ele vai ter que crescer um osso novo. Por isso que a utilização de fatores de crescimento de células-tronco, ela sempre é benéfica para quando é utilizado esse tipo de enxerto. Entretanto, pode ser utilizado um outro tipo de enxerto, vou mostrar para vocês aí no vídeo, que é o chamado enxerto de pata de ganso, ou enxerto de flexores do joelho, que são os tendões da parte posterior da perna, necessariamente do semitendínio e do gracilis, e são enxertos que também podem ser utilizados, mas são enxertos que não possuem osso na sua composição. Então, ele depende muito da integração entre o tendão e o túnel, que é aquele furo que é feito lá no osso para poder ser integrado. Além disso, ou seja, existem riscos nessa cirurgia. É importante que as pessoas saibam. O primeiro risco é a soltura do parafuso ou do dispositivo de fixação, que pode ser chamado de endobotum, por exemplo. Esse enxerto tem uma tensão, e essa tensão pode fazer com que haja uma mobilização, e esse parafuso pode afrouxar e soltar. Essa âncora pode quebrar, ou seja, esse bóton no qual é fixado o enxerto, ele pode sofrer um afrouxamento e uma soltura. O ligamento que foi reconstruído, na verdade, que é o tendão, ele pode sofrer também uma nova ruptura. Esse risco existe. Ou seja, fazer uma cirurgia não significa, obrigatoriamente, que a pessoa vai ter uma formação de um tecido mais forte. Nos primeiros meses, logo após a cirurgia, existe uma certa fraqueza, vai haver uma sinovelização. O que significa isso? O tecido sinovial de dentro do joelho vai crescer em volta do tendão que foi colocado, e esse é um processo no qual vai haver uma substituição das células do tendão, foi substituído, sob ligamento por células novas de dentro da própria articulação. Esse é um momento crítico, porque até que haja a integração do enxerto, pode ocorrer sim aí uma ruptura ou um afrouxamento desse enxerto, e isso pode fazer com que necessite de uma nova cirurgia. Um outro risco que existe numa cirurgia de reconstrução do cruzado anterior é o risco de infecção. Ou seja, toda cirurgia possui um risco de uma infecção, possui um procedimento invasivo. Existe um risco aí da trombose, que é um fato que pode ocorrer em qualquer cirurgia do meio inferior, principalmente quando utilizado o torniquete na artroscopia, que é quando é colocado uma câmera dentro do joelho, é insuflado um soro, para melhorar a visualização das estruturas internas do joelho, é necessário colocar aí um torniquete em volta da perna, em volta da coxa, e esse torniquete pode aumentar a propensão ao desenvolvimento de uma trombose nesse membro. Além disso, pode haver um quadro de dor crônica, por uma compressão de nervo, pela isquemia, que é a falta de oxigênio e de sangue durante o procedimento. Então existem alguns riscos do procedimento. Por esse motivo, modernamente tem se buscado para alguns pacientes a possibilidade de fazer o tratamento de forma conservadora, através de métodos regenerativos, como a utilização de aparelhos, braces, aplicações com laser, com ondas de choque, com fatores de crescimento, com células-tronco. Toda essa tecnologia permite que haja a regeneração espontânea do ligamento cruzado anterior. E esse é um fato que muitas pessoas desconhecem, por isso a importância desse vídeo, para que nós possamos esclarecer, tirar as dúvidas das pessoas, a respeito da possibilidade. Ou seja, o primeiro paciente que eu acompanhei, que eu vi uma cicatrização espontânea do ligamento cruzado anterior, foi na faixa de, talvez, 5, 6 anos atrás, eu me recordo que era um vizinho meu, que morava no mesmo condomínio, e ele teve uma ruptura, eu mesmo indiquei a cirurgia para ele, ele não pôde fazer o procedimento cirúrgico na época, por motivos profissionais, e depois de um tempo, perguntei como é que ele estava evoluindo, se ele iria querer marcar a cirurgia, eu falei, não, meu joelho está ótimo. Fizemos uma nova ressonância, e o ligamento estava cicatrizado 100%, ele estava com o joelho estável, ou seja, sim, existe cicatrização espontânea do ligamento cruzado anterior, e nem toda cirurgia, nem toda lesão do ligamento cruzado anterior vai precisar de cirurgia, nem toda ruptura de menisco vai precisar de uma cirurgia. O fato é que muitas pessoas não conhecem isso, não sabem dessa possibilidade, e muitas pessoas acreditam que a única opção de tratamento para uma pessoa que tem uma lesão do ligamento cruzado anterior, ou do menisco, ou da cartilagem, seja exclusivamente através da cirurgia. E isso não é uma verdade, existem opções que permitem aí acelerar a recuperação, evitar o afastamento do esporte, estamos falando aí de um afastamento do esporte, que é de no mínimo seis meses, para um atleta profissional é complicado, para um atleta amador também, muitas vezes isso pode chegar até a um ano, associado a perdas musculares, atrofias, encurtamentos, diminuição da capacidade esportiva, da capacidade aeróbica, então a gente poder acelerar a recuperação de uma pessoa que sofre com uma lesão do ligamento cruzado anterior, ou do menisco, é muito importante que nós possamos evitar as complicações e os afastamentos, para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor, uma melhor aderência na atividade física, e eu acho que essas são as principais recomendações modernas hoje, atualizadas pela literatura científica, e se você tiver alguma dúvida a respeito disso, eu posso compartilhar aí alguns artigos, posso mandar para vocês aí respostas, que podem ser enviadas para mim por comentários, ou por direct, ou por inbox, ou no nosso WhatsApp, ou lá no nosso site, no perfil do Instagram, no YouTube, eu fico à disposição, e eu quero agradecer a atenção de você, que assistiu esse vídeo aqui até o final, e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação, para que mais pessoas possam saber das possibilidades que existem de como essa lesão do ligamento cruzado anterior, e que como podemos evitar os afastamentos prolongados, as atrofias, os encurtamentos, e a perda da capacidade física das pessoas que sofrem com esse tipo de lesão. Quero agradecer, nos vemos no próximo vídeo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.